Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos de maquiagem! Por isso estou começando o vídeo assim, com a cara limpa. Eu tava com saudade de gravar vídeo de maquiagem mesmo, sabe? De sentar aqui, mostrar pra vocês os produtos, falar o que eu tô usando, o que eu tô gostando, o que eu tenho feito. Vai ser também um pouco de arrumas comigo, porque eu tô me arrumando agora pra gravar vários vídeos no dia de hoje. Então eu decidi gravar pra vocês a minha maquiagem do momento. A maquiagem que eu mais tenho amado fazer, aquela maquiagem coringa, combina pra todas as ocasiões, que dá pra usar no dia a dia, mas ela é mais caprichada. Não é aquela maquiagem mais básica pro dia a dia, tipo, às vezes, quando eu quero algo bem básico, eu só passo protetor com couro, um blushzinho, um batom, e essa é a minha maquiagem do dia a dia. Essa daqui é a minha maquiagem de sempre, mas aquela de sempre quando eu quero caprichar, tipo, quando eu tenho muitas gravações, muitas coisas, enfim. Vocês vão ver aí, vocês vão entender, é aquela maquiagem coringa. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito, né, um delineado bem delicado, que fica lindo, que vocês têm me perguntado bastante também como que eu tenho feito. E vou mostrando os produtos que eu tenho gostado de usar. Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos. Vamos lá. Tô aqui, então, com a cara limpa. Meu cabelo tá finalizado, terminando de secar. Mas vamos lá, então. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor esta make. A minha pele aqui tá, né, limpa. O ideal é a gente tá com o rosto bem limpo, né, antes de começar a maquiagem. Quais os primeiros passos, os primeiros produtos que eu aplico? Eu vou começar hidratando o meu rosto. Vou usar esse daqui, eu tenho gostado bastante dele. É o Yalo Water Gel, da Adicos. E aí eu aplico, assim, com os dedos mesmo. A maquiagem, geralmente, eu começo ela, assim, com os cuidados de skincare. Então vem hidratante, depois que a pele absorve o hidratante, vem o protetor. E aí vão vindo os demais produtos de maquiagem mesmo. Ah, na verdade, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu até esqueci. Eu aplico o primer, esse primer aqui, ó, da Laura Mercier, junto com o hidratante. Porque o primer, ele tem uma textura mais hidratante, apesar de que ele deixa a minha pele mais sequinha. Tipo, ele é um produto mais... Tipo, ele tem uma textura de hidratante, mas ele não é um primer mais hidratante. Ele é um primer mais voltado pra quem tem pele oleosa, pra, tipo, segurar a oleosidade ao longo do dia. Só que como ele tem essa textura de creme, às vezes eu até misturo ele junto com o hidratante e aplico. Porque aí, ó, a pele vai absorver tudo aqui e tal. Aí agora que a pele já absorveu esses creminhos aqui, né, eu venho com o último passo aí desse skincare, que é o protetor solar. Eu gosto muito desse daqui da Atticus, o Aqua Fluid. Porque ele realmente, assim, o nome diz tudo. Ele é bem aquoso, bem fluido. Ele é perfeito pra quem tem pele mais oleosa, né. Então ele fica... Acho que eu até apliquei muito, hein. Ele some mesmo na pele, sabe? E tem a proteção que a gente precisa. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição. No dia a dia, gente, quando eu quero mais praticidade, mais agilidade também. Por exemplo, eu uso um protetor com cor, que aí eu já faço ali a... Já faz, às vezes, da base do protetor tudo junto, sabe? Então no dia a dia eu sempre vou em coisas ainda mais práticas. Pronto, agora a pele tá, né, com todos esses produtos. Ah, tem mais uma coisa que eu gosto de aplicar. Principalmente hoje, que vai ser dia de gravação, que eu quero que a maquiagem dure muito. Eu vou vir aqui com esse spray fixador da Kiss e vou aplicando. Aí espero a pele absorver. Gente, esse spray realmente ele é muito bom. O combo desses dois aqui, ó, faz a minha maquiagem durar o dia inteiro, realmente. Eu não abro mão. São dois produtos, assim, que eu amo, amo muito mesmo. Esse fixador, ele tem um custo-benefício muito bom. Acho o preço dele muito bom pelo resultado que ele dá, sabe? Ele realmente ajuda a maquiagem a durar bastante. E esse primer aqui, ele é mais caro, mas também, assim, é fora do normal. Quando eu uso ele, a pele não derrete, a pele não fica oleosa, a maquiagem dura. Tipo, é fora do normal. Então, quando eu uso essas duas coisas aqui, não tem pra ninguém. A maquiagem dura mesmo. E agora eu vou usar este produto aqui como base. É o produto que eu mais tenho usado, assim, pra fazer a maquiagem. Assim, se eu for querer uma maquiagem mais, sabe? Tipo, algo bem mais elaborado ainda. Aí eu uso essas bases. Aqui, ó, tem essa da Xiseido, que é muito boa. Tem essa aqui da Lancome, a Tent Idol Ultra Wear, que é perfeita. Só que, assim, pra gravação, essa daqui segura bem, sabe? Eu tenho gostado bastante dela. Então, eu vou usar. E pro dia a dia também, ela é muito boa. Então, eu vou usar ela hoje. É o Daily Tint Cream, da linha Nina Secrets. Vou aplicando aqui em todo o rosto. E vou espalhar com a esponja também. Uma coisa que eu tava aqui lembrando, né? A gente sabe o quanto ter autonomia pra se maquiar, ajuda na nossa autoestima. Tanto pelo fato da gente saber fazer algo, né? Ter habilidade, saber fazer algo, ter autonomia em alguma coisa. É algo que eleva a nossa autoestima. Porque a gente se sente mais capaz, né? A gente sente que a nossa vida, ela não é estéreo, né? No sentido de que a gente sabe fazer coisas. A gente gera frutos através daquelas coisas que a gente sabe fazer também. É até um tema, assim, profundo, né? Que daria pra adentrar. O fato de saber se maquiar ajuda nesse primeiro ponto, né? De você saber alguma habilidade. Você pode até ajudar outras pessoas a se maquiarem, né? Isso eleva a nossa autoestima através do serviço e tal. De você poder ajudar suas amigas a se maquiarem, enfim. Então tudo isso eleva a nossa autoestima. Faz com que a gente se sinta mais capaz. Com que a gente veja que, de fato, a gente sabe fazer certas coisas. E o segundo ponto, né? Da maquiagem que eleva a nossa autoestima. É a questão da beleza, né? Do autocuidado, da gente tirar esse momento de se cuidar. De realçar a nossa beleza. Não de esconder algo que a gente, né? Tipo, ah, eu vou fazer a maquiagem pra ser algo que eu não sou. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de realçar aquilo que eu sou, né? Então eu sempre falo que a maquiagem tem esse poder. Quando eu me maquio, eu me sinto mais descansada. Porque eu escondo as minhas olheiras. Então quando eu olho pro espelho e me vejo ali sem as olheiras. Com um blush, um batom, com aquela cara de saúde. Querendo ou não, eu já me sinto mais saudável. Eu já me sinto mais descansada. Então a maquiagem tem esse poder de nos descansar. Então não é no sentido de esconder algo, né? Ah, eu estou escondendo as minhas olheiras. Então eu estou escondendo quem eu sou. Não, eu olho justamente pelo contrário. Que eu sou muito mais do que uma noite mal dormida. Eu sou muito mais do que o meu cansaço. Então quando eu uso a maquiagem a meu favor, eu me lembro disso, né? Eu me lembro de que a vida é muito mais do que uma noite mal dormida. A beleza, a como ser melhor, né? Existem dias melhores. Então a maquiagem, ela me ajuda a me lembrar disso, né? Em vez de, assim, ao contrário do que muita gente pensa. Que vai esconder algo, né? Que eu estou passando ou que eu estou vivendo. Muito pelo contrário. Claro que dá pra você usar nesse sentido, né? Tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Dependendo de como você usa a coisa. Mas a maquiagem, ela pode ser um grande meio pra isso, né? Pra alcançar coisas mais elevadas. Pra elevar a sua autoestima. Pra você servir aos outros. Pra você se sentir mais capaz. Pra você ter autonomia. Pra você realçar a sua beleza. Pra você se sentir mais descansada, né? Enfim. Nossa, eu entrei aqui a fundo. Nesse assunto, estou aplicando aqui agora esse corretivo. Também é da linha Nina Secrets. Eu tenho gostado muito de usar. É o Perfect Match. A cor que eu estou usando é a cor 10. E a base, né? Esse daqui que eu usei, é a cor 05. E aí o corretivo, gente, eu aplico aqui mais na região das olheiras mesmo. E como eu quero uma maquiagem um pouco mais elaborada, né? Eu vou aplicar aqui também nessa região do nariz. E aqui assim, ó. E nessas espinhas que eu estou aqui. E acho que foi. E aí, né? Refletindo sobre tudo isso. Quanto a maquiagem tem a ver com certas coisas internas, né? Tem a ver com a nossa autoestima e tudo mais. Decidi ter um módulo de automaquiagem lá no Clube da Autoestima. Que é a minha assinatura para mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. O clube é aquele baú repleto de tesouros, né? A gente vai trilhando esse caminho de autoestima juntas. Através de aulas maravilhosas, de materiais exclusivos. Do nosso grupo exclusivo. Nossos encontros ao vivo. E aí a gente tem no clube um módulo de automaquiagem. Que eu acho que é algo que muitos de vocês ainda não sabem, né? Já tem um tempo que a gente tem esse módulo lá. Eu dei várias aulas, né? Dando dicas aí de automaquiagem para iniciantes. Tem aula também com a Aline Desen, que é maquiadora profissional. Então ela deu uma aula lá para o clube. Enfim, tem muita coisa maravilhosa. Só que nesse exato momento o clube está fechado, né? A gente não... A gente abre as vagas de tempos em tempos. Mas existe a lista de espera. Então se você quer fazer parte, se inscreve nessa lista de espera. Que aí quando a gente abrir novamente as vagas, você já faz sua inscrição. Ó, o corretivo eu aplico ele. Vou aplicando aqui também, ó. Na pálpebra móvel. Pronto. Agora vem a parte do pó. Eu gosto muito de usar esse pó aqui da Epsol. Ele tem cobertura. Ele é um pó compacto. E ele tem proteção solar também. Eu gosto de usar ele porque... Como ele tem a cobertura, ele deixa a pele assim bem, sabe? Tipo, cobre bem. Cobre tudo. E aí pra gravação eu gosto de usar. Eu acho que fica bonito. Ele dá uma segurada na oleosidade. Sem falar que protege também, né? Então ao longo do dia eu vou retocando o meu protetor. Usando esse pó. Não que eu não goste dos... Dos pós translúcidos. Eu amo também. Mas eles têm uma função mais de matificar, né? Só de selar ali a pele, de matificar. Dia de gravação eu prefiro usar esse daqui. Pra dar mais cobertura. E proteção também pra pele. Eu uso essa esponja aqui, ó. Velha, mas é boa até. Essa esponjinha nesse formato queijinho, né? Que fala. Tem duas coisas que eu tenho feito na maquiagem, na área dos olhos. Que dão um realce, que fazem uma diferença. Eu sinto que até dão uma afinada no rosto. Mas eu vou compartilhar com vocês aí depois, né? A hora que eu for fazer eu falo quais são essas duas coisas. E não é nada de contorno, né? Que às vezes quando fala afinar o rosto a gente já pensa que é um contorno, alguma coisa assim. Não. São duas coisas mais na região dos olhos. E eu vou mostrar pra vocês depois. Quais são esses dois truques. No restante do rosto eu vou aplicando aqui com o pincel. Pronto. Ó, quando aplica o pó, a gente olha assim, a cara fica tipo chapada, né? Sobrancelha some, parece que a cara tá mais clara. Mas vamos lá, a gente vai arrumar isso daqui. Vocês vão ver que a coisa aqui vai ficar legal, vai funcionar. Dois produtos que eu tenho usado pra fazer contorno e iluminar o rosto são esses dois aqui, ó. Esse primeiro é o Belly Detente. Ele é uma mistura de contorno, de blush. Tem um tom mais laranjinha. Aí eu aplico assim com esse pincel e vou tanto contornando quanto fazendo um efeito aqui de blush com ele. Aplico um pouquinho aqui em cima também. Eu falo que essa é uma maquiagem coringa porque assim, dá pra você, tipo, se você quiser usar no dia a dia, né? Uma coisa assim mais elaborada pro dia a dia funciona. Mas também eu super usaria num, sei lá, num evento, num casamento, usaria essa maquiagem. Então é realmente bem coringa. Você pode ir adaptando, né, algumas coisas. Ó, fui aplicando aqui mais na região das bochechas. Aqui no nariz eu gosto de aplicar assim um pouquinho. Aqui, ó, aplicar no côncavo. Pego um pincelzinho menor e aplico no côncavo. Esse passo aqui é essencial, ó. Esse aqui tem que ter porque senão o seu olho vai ficar chapadão assim e não fica legal. Então, venho aqui com um pincelzinho bem fofinho e vou esfumando essa sombra aqui nos olhos, no côncavo. Olha a diferença que dá. Pronto. Aí, o segundo produto que eu falei que eu tenho gostado de usar é esse aqui, ó. O Dual Finish Highlighter de Lancome também. Esse é a cor 03 Radiante Rose Gold. E esse aqui que eu acabei de usar é a cor 06 Belle de Canelle. Eu uso esse mesmo pincel, faço isso aqui, ó, e aplico assim. Tão vendo que ele ilumina, mas de uma forma assim bem mais natural, sabe? Fica tipo um glow, um vício assim de dentro pra fora. E no vídeo não tá dando pra ver tão bem, porque a iluminação tá bem clarinha. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Gente, esse produto aqui é um dos meus favoritos. Essa sombra pra sobrancelha da Ruby Rose. Quebrou aqui, mas eu amo. Uso um pincelzinho chanfrado. Sobrancelha não tem muito segredo. Na maioria das vezes, assim, eu gosto de usar sombra. Uso um pincelzinho chanfrado. Vou fazendo assim, ó, tipo, como se fossem uns risquinhos. Tipo, eu não chego fazendo nada muito direto. Vou sempre fazendo assim. Dá um efeito um pouco mais suave, sabe? E um truque, algo que eu sempre faço, é pegar uma escovinha e vou penteando. Isso ajuda a dar um volume a mais, né, pros fiozinhos. E a dar uma esfumada também na sombra. Fica com efeito mais natural. Não, a hora que arruma a sobrancelha, a gente fica outra coisa, né? E aí, agora, começam os truques pra área dos olhos, que eu falei com vocês, né? Vou pegar essa paleta aqui, de Make B. Ela tem esse iluminador aqui, ó, que eu amo. Essa paleta está toda, assim, né? Vocês podem ver que eu gosto muito dessa paleta, que eu uso bastante. Vou pegar o dedo mindinho, esse aqui. Vou fazer isso aqui. E vou iluminar o cantinho aqui dos olhos. Esse é um detalhe que, unido a outro detalhe que eu vou fazer daqui a pouco, dá uma leve afinada no rosto. Porque isso daqui de ressaltar isso aqui, eu não sei explicar, mas parece que dá um... Parece que dá uma levantada, né? Porque tudo que a gente ilumina, levanta. Então, quando eu levanto essa região aqui, me dá a impressão de que aqui tá mais baixo. Eu não sei explicar, não sei explicar direito, mas dá essa ilusão de que toda vez que eu faço essa maquiagem, eu sinto que meu rosto fica mais fino, mais alongado. Não sei explicar. Ah, e eu aproveito pra iluminar aqui também, abaixo da sobrancelha. Que eu acho que esse truque aqui também dá uma diferença, ó. Tão vendo? Que dá uma... Olha só a diferença. Dá uma realçada. Uma ressaltada aqui. Vou até pegar um pouquinho desse iluminador e aplicar um pouquinho aqui. Pra dar mais uma ressaltada. Agora, o outro truque aqui na área dos olhos, que eu sinto que dá essa alongada também, é o delineado de gatinho. Bem fininho, bem simples, bem suave, bem delicado. Eu sinto que isso também dá uma... Uma... Alongada. Tem três delineados que eu tenho gostado de usar. Esse daqui é um da Rinode. Ele é marrom. Ele já está no finzinho. Por isso que eu acho que eu nem vou usar ele aqui hoje. Não sei se tem uma quantidade suficiente para fazer dois delineados. Mas eu amo ele. Eu não sei ao certo o nome da cor. Ele é bem antiguinho. Eu tenho ele há bastante tempo. Já sumiu aqui. Mas enfim, ele é maravilhoso. Sempre que eu uso, né? Que eu usava, vocês perguntavam de onde é. Esse daqui é um dos meus favoritos. É o delineador em caneta da Lancome. Ó, o nome dele é Liner Plume. É a cor 01. Ele é o preto básico, coringão. Só que ele está quase no fim. Eu não sei se vai rolar de fazer com ele também. E aí eu comprei um outro pra testar esses dias. Super baratinho. E que também atende muito bem. Claro que não chega a qualidade desse daqui da Lancome, né? A textura dele, o pincelzinho dele é perfeito. É bem fininho. Então ele praticamente faz o delineado pra vocês. Esse daqui da Lancome. Esse daqui, o pincel já não é assim, nossa. Então pra quem talvez tem um pouco dificuldade no delineado. Não sei se ele facilita tanto assim. Mas enfim, tudo é teste, né? Dá pra você ir testando e adaptando aos produtos que você tem. Eu vou usar esse daqui hoje. Porque eu acho que ele é o que está com mais produto aqui. Tô com receio de começar a usar esse. Não dá. Da última vez que eu usei, eu tinha, sabe? Aplicando várias vezes pra preencher a cor. Então eu vou usar esse daqui da Ruby Rose mesmo. Até pra mostrar essa opção mais baratinha pra vocês também. Então é um delineado, assim, tipo, bem discreto mesmo. Por isso que é legal fazer no dia a dia. Porque é bem rápido. E se você vai fazendo sempre, você pega a prática e não vai te dar trabalho, sabe? Então é isso aqui, ó. Eu não estico muito a pele. Só faço isso aqui, ó. Bem de leve. Vou até chegar mais perto aqui. Ó, tá vendo? Bem suave. E aí, ó. Eu não vou em todo o olho, sabe? Eu vou só aqui, assim, ó. Não vou nem até o meio do olho, não. Vou só aqui no finalzinho mesmo, sabe? Isso aqui. Como eu tenho a extensão de cílios, eu sinto que até realça mais a extensão, sabe? Dá uma combinada. Daqui a pouco eu vou pentear esses cílios também. Vou dar uma ajeitada neles aqui. Eu pararia por aqui, no dia a dia. Mas, como hoje é dia de gravação e tudo mais, acaba que de longe esse delineado aqui nem aparece tanto. Então eu vou puxar um pouquinho mais, só pra dar uma realçada. Mas no dia a dia eu gosto disso aqui mesmo, ó. Bem pequenininho, bem suave mesmo. Pronto. Parei por aqui. Agora o desafio é fazer do outro lado, né? Agora eu vou pegar aqui, novamente, esse marronzinho. Vou só dar mais uma realçada aqui no côncavo. Vou vir com uma máscara de cílios, só pra alinhar e pra pigmentar aqui os meus cílios. Como eu falei, né? Eu tenho a extensão, então eu não tô usando a máscara pra alongar os cílios, porque já tá alongado. É só pra pentear eles aqui e pra deixar eles mais pretinhos, porque acaba que quando a gente faz a maquiagem, vai caindo produto, né? Ó, tão vendo? Eu acho que esses dois detalhes nos olhos, né? Esse iluminador e o delineado, dá uma... Um negócio, assim, no rosto. Enfim, me contem aqui se isso é coisa da minha cabeça ou se vocês repararam isso também, que parece que dá uma no rosto. Mas faz sentido, né? Porque linhas retas sempre trazem essa sensação de, né, disso aqui. Então, acaba que o delineado traz isso. E o iluminador, né, traz essa sensação de tá pra cima e já dá um lift no rosto. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos lá, então. Então, agora, vou aplicar o batom, gente. O batom que eu tô... Eu tô achando, eu tô um pouco incomodada com esse delineado lá de cá. Eu tô achando que ele tá mais baixo, tipo, mais caído. Mas, eu acho que eu não vou mexer. Por quê? Porque quando a gente tenta mexer, às vezes só piora, né? Então, acho que eu vou deixar do jeitinho que tá mesmo. Não vou ficar mexendo muito. Porque, no geral, eu gostei, né? Então, não vou ficar inventando moda, não. O batom, eu vou usar esse Jolie Rouge 703 Ginger da Clarins. Clarins. Gente, ele acabou. O batom acabou, mas eu tô insistindo aqui, né? Eu pego esse pincelzinho de aplicar batom e puxo o batom ali e vou insistindo. Enquanto tiver batom aqui dentro, eu tô usando. Porque pensem em um batom que eu amo, gente. A cor dele é perfeita. É nos tons que eu amo, né, gente? E aí, eu gosto de usar um gloss, alguma coisa assim por cima, pra dar ainda mais brilho. Tem dois que eu tenho gostado de usar. São muito baratinhos. Esse aqui, ó, dessa marca CIS, resenha de make-up. Ele é tipo sabor pêssego. Cor pêssego, não sei. Esse outro aqui, ó, que é da Max Love. Ele é a cor 15. Dá a impressão que ele tem cor, né? Mas ele não tem. Ele é quase que transparente. Eu vou até usar ele aqui, pra vocês verem. Ele é bem suave mesmo. Então, dá pra você usar por cima de outros batons tranquilamente. Ele não é muito grudento. Ele é refrescante. E o spray fixador, novamente. Uh! Agora a gente tomou um banho aqui, né? E tcharam! Tá pronta a nossa maquiagem. Assim, como eu falei, essa é realmente uma maquiagem muito coringa. Você pode trocar a cor do batom, pode ir adaptando de acordo com o seu gosto, com o seu estilo, com a ocasião. Enfim. Mas é a minha maquiagem do momento, assim. Que sempre que eu quero uma maquiagem caprichada, mas que seja clean e que combine com tudo, eu aposto nessa. Tem esses truques aí, né? O delineado fininho, o iluminador. Que eu tenho gostado muito de usar. Me contem aqui nos comentários quais os outros vídeos de maquiagem, de arrume-se comigo, de beleza no geral que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!